Vem conhecer o Granville e São Venanço, porque com certeza você vai construir a sua casa aqui. Muita gente tá fazendo isso e tá faltando você. É sucesso, é loteamento fechado aqui em Itupeva, 45 minutinhos de São Paulo, 30 minutos de Campinas e 15 minutinhos de Jundiaí. Toda a infraestrutura, você vai encontrar portaria e segurança 24 horas, Wi-Fi, um lazer completíssimo, complexo de piscinas, quadras de tênis, futebol, academia, sauna, tudo isso pronto, hein? E lotes a partir de 300 metros quadrados prontos pra você construir. Terceira e última fase, vem fazer parte desse sucesso e ter qualidade de vida. Tá facilitado sim, aqui você faz da seguinte maneira, pequena entrada, que é facilitada e o saldo em até 150 meses direto com a GP de desenvolvimento urbano, sem burocracia. E chega fácil também, rodovia dos Bandeirantes, saída 59, você pega Dom Gabriel Paulino Couto, saída 67A, tem Hermenegio do Tonoli, Avenida Brasil, fica ao lado da Santa Casa Quinto Peva, 4158 1277, mande um WhatsApp pra eles agora, Granville e São Veranço é sucesso.